A mulher vai suspender por três meses a gama de 300 infãos de aula. Essa medida foi tomada por seu cooperador... A mulher vai suspender por três meses a gama de 300 infãos de aula. A mulher vai suspender por três meses a gama de 300 infãos de aula. A mulher vai suspender por três meses a gama de 300 infãos de aula. A mulher vai suspender por três meses a gama de 300 infãos de aula. A mulher vai suspender por três meses a gama de 300 infãos de aula. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Thank you so much. Every once in a while I get a very special request from a fan. And this is one of them. I wanted to share this with you tonight because I think it's pretty special.